Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 GOOOOOOL Segundo palo a Chávez E empata a boca a 68 E aí 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 O busca Roleiser, Álvarez, gol Gol Tipo sobre a linha e arma um golaço agora Já o entregou Colman, se vira o tomba, está habilitado Gol Gol Senhoras e senhores, o tomba E aí E aí E aí E aí